Eu falava pra ele, ó, vamos esperar a gente ter o nosso apartamento, a gente montar tudo E aí depois a gente casa, aí ano passado eu falei, então, acabou a reforma, mas eu nem achei que ele tava planejando nada Porque pra mim, ele é muito desligado pra essas coisas E esse dia chegou, né? Ontem eu não consegui dormir, eu tava com fome, mas não queria comer, é um negócio meio estranho É muito aflito, sabe? Tentando, assim, pensando em tudo, ao mesmo tempo pensando só no momento nosso É, foi difícil E aí a gravação, hoje, a gente inventou um trabalho pra ela Pra mim era um trabalho que eu ia gravar aqui Eu nem sabia que era na Paulista, eu fiquei sabendo que era na Paulista hoje Eu acho que eu queria, onde vai ser? Então, a gente chegou, aí o primeiro eu achei estranho, tipo, ah, vocês vão gravar aqui fora, né, Elton? Eu falei, nossa, vai ficar mó barulheira, né, tal E ele, não, ah, legal, né, clima da Paulista Aí eu, é Aí quando começou a dançar, a Nina, ah, que legal Eu, mano Eu fiquei meio assim, mas eu falei, não, não é nada pra mim Paulista, movimentada Aí a Nina virou pra mim e falou, não vai levantar e dançar também Aí eu falei, bom, então não é nada Não é nada Toma e a Nina Tchau Música Quando a mulher fez a cena lá do casamento, eu... Vai rolar alguma coisa aqui! Música 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 Ah, eu não sei, ele é muito desligado. Eu nunca achei que fosse fazer nada assim. Tipo, nada assim do jeito que foi. Começa a dar aquela angústia, né? Porque você sabe que ela tá chegando, eu tô perto dela. Tá todo mundo aqui. Música Música Quando eu vi o Leandro já foi embora. Aí eu já entendi tudo. Quando eu vi o Leandro já entendi tudo. Eu não tinha visto todo mundo ainda. Era muita gente. É muita coisa. É muita gente aí, porque ao mesmo tempo poderia ser tipo todo mundo da Paulista mesmo que tava ali fazendo burruca. Tipo, eu não me toquei quem que tava lá. Eu comecei a ver rostinhos assim. Eu não tô nem conseguindo chorar direito. Eu acho que não caiu minha ficha ainda. Eu tô meio em estado de choque. Música Música Muita coisa envolvida. É uma preocupação de rosa. O pessoal se preocupa com a fila. Sabe, é os pequenos detalhes que fazem aquela coisa parecer mais amorosa, sabe? É um toque, um especial diferente. Então, Bruna, Thaís, pessoal do pedido, muito, muito obrigado. Se não fosse vocês aí, eu não conseguiria ter feito o que a gente fez. Então, desde a primeira reunião que a gente fez online, na internet, e eu pensando, eu falei, nossa, essa mulher acho que é meu anjo da guarda. Ela acha que, será que é ela que vai fazer tudo acontecer? E graças a Deus e graças a vocês, o pedido, graças a ela, isso foi realizado e, putz... Música Porque ela é uma amiga, ela é parceira, ela sabe conversar, ela me dá amor, me dá uma estrutura que às vezes enxerga. A gente precisa. E isso é uma coisa que eu sempre escolhi. Eu falei, não, ela vai ser a mulher da minha vida, que eu quero ficar junto pro resto da vida, assim. Sim, ele é essencial, ele é o homem da minha vida. Música Música Música